Há um fluxo incessante, invisível, divino. Ele atravessa tudo em todas as dimensões do universo. Para ser manifesto, ele precisa ser informado. Em cada local, para manifestar-se, mobiliza a matéria disponível. Em cada local, é vivificado pela matéria que mobiliza. Os seres, a vida, organizam esse fluxo de uma determinada forma. Essa forma, a maneira de organizar o fluxo, cada ser realiza, corresponde à sua realidade. A CIDADE NO BRASIL 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 Os objetos, as plantas, os animais, cada qual expressa uma possibilidade de manifestação do fluxo em uma realidade. A CIDADE NO BRASIL Toda a vida é semelhante de algum modo. Todos os seres podem compartilhar algo no fluxo. O contato no fluxo é revigorante, sustenta a vida. Amor é seu outro nome. Amor é seu outro nome. A música é uma das formas possíveis. O contato com o fluxo através da música cria certa atmosfera. Uma vez estabelecida, ela impregna tudo. Os seres, os objetos, a comida, o ar, tudo. Então, em certa duração, vive-se na musicosfera. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí